Fala galera, beleza? Aqui ó, igrejinha no fundo Tentando acertar aqui pra vocês verem A realidade mais bonita do Brasil Lógico E a Shakira Olha a Shakira, velho Tá limpinha ainda, hein, Ronaldinho? E o dono Ronaldinho, cara Fala, Ronaldinho E ó, só ali, só lá na fiscalização A Adri ali, né, Ronaldinho? Quem manda? É, porque na verdade é o seguinte Se o Ronaldinho falar alguma coisa Que no Orne, ela já toca a sirene lá, né? Sim, lógico, já trouxe um sirene Aí para, volta Música 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 Oficialmente desde 78 Deve dar aí uns 41 anos já Por aí 41 anos Agora é o seguinte, cara É legal a gente, às vezes, conversar com Motociclista já com experiência Porque, às vezes, a gente vê algumas coisas Eu vou até, antes da gente começar a contar a tua história Que tem um negócio muito importante pra falar É o seguinte Música Música Tem cara que gosta de viajar De moto Ok Tem cara que gosta de pegar a moto E ir até a padaria e voltar Ok também Tem cara que gosta de comprar um monte de moto E deixar na garagem e ficar dando um trato nela Também é ok Tem algum problema Agora, o que você gosta? Se é o gosto dele Eu acho que a gente não tem que discriminar É até um negócio que... Meu, cada um com a sua paixão Com certeza E outra Antes da gente continuar a conversa também O Ronaldinho Eu gosto de falar com o Ronaldinho E com pessoas já mais experientes De tempo de motociclismo Porque depois de um certo tempo A gente tira umas coisas de... Uns mimimizinhos A gente não liga mais Você começa a ver que a vida é muito mais simples Do que na verdade a gente pensa Ou tenta fazer Por isso que você acaba Depois de um tempo de vida Curtindo mais Sendo mais feliz com menos É, isso Menos é mais Menos é mais Então é isso gente Não discrimine ninguém pelo modelo da moto Ou pelo estilo de pilotagem Ou pelo que ele gosta de fazer de moto Se ele gosta de moto Deixa ele ser feliz do jeito dele Claro Agora Vamos falar o que interessa 40 anos de motociclismo Praticamente Pegou Cara Vamos Fora os anos 50, 60 Que tinham todo o estigma Tudo As motos importadas Que tinha tudo Mas a fase assim Contemporânea Que foi muito legal Que foi O início das brasileiras Chegando também Quando começou O início brasileiro Com as RD Na década de 70 Do século passado Do século passado É mesmo A gente é motociclista Do século passado Ronaldinho Caraca O que que te fez Ter paixão pelo motociclismo? Bom Eu desde criança Eu sempre fui Assim O que se pode chamar De um tarado Por duas rodas Bicicleta Eu andava muito Nos nossos anos 70 Eu tinha caloidezes Eu tirava racha Com os caras Que tinham as motiletinhas Aquelas Velossolex Velossolex São poucos Velossolex Para vocês entenderem Era um tipo De uma mobilete Com motor É na frente Era uma bicicleta Com motorzinho Encosta No pneu No pneu da frente De puxa Então era Nossa brincadeira Lembra da PUC? PUC Nossa Porque tinha PUC Era rico Sim São os burguês É Então Como meu pai Não permitiu Mesmo E naquele tempo A gente obedecia Eu não Eu não tive moto Antes dos 18 anos Por isso que eu comecei Em 78 Oficialmente Mas eu andava Dava uns rolezinhos Com motor Em 73 Oficialmente Um ACG Aquela bolinha azul Quatro marchas Quatro marchas E isso aí Tudo pra baixo Tudo pra baixo E aí era Nossa Era a minha moto Cheguei a lavar a moto Três vezes em um dia Eu saí Choveu Molhou Lavou E ele saí de novo E a noite Só alegria Era um sonho Pô CG naquela época lá Deixa eu me mostrar CG naquela época lá Era ostentação Pô Se eu andava de CG Cara Pô O cara tem a CGzona ali Era ostentação Por quê? As importadas Eram caríssimas E estavam raras Aí só os caras Muito engenheirados Que tinham Muita grana Cara que tinha muita grana Podia ter importado E CG Eu lembro que tinha um amigo meu Quando ele comprou a CG Eu tava na Na sexta série E ele Depois ele virou Pelo de teste da Honda Quando ele comprou CG Parou a rua Parou a rua Pra ver a CG O cara chegando de CG E ele chegava metido Pra caramba Falou? De couro CGzão ali A minha tinha Um guidão Eu usei um tempo Um guidão Tomazelli Tomazelli Põe aquela rabetinha Da 750 Assim ó Roda e escorra Cinco pontas Aquilo era Máximo Entre eu E as pessoas Do meu métier Do meu nível Financeiro Aquilo era o máximo Chegava chegando E tem uma frase Cara Que eu não esqueço nunca Isso foi lá pra 78 79 Eu e meu primo Lá no fim da Augusta Você deve ter curtido Lá também Tinha padaria A gente ficava sentado ali Vendo as RD As GT Desci e subi Subindo E a gente cutucava um outro Falava Meu A gente não pode morrer Sem ter uma moto dessa Cara Sabe? A paixão já vem De longa data Já vem Aí Vamos dizer assim Da paixão Pra primeira moto Quando você comprou A sua CG A bolinha ali Deve ter sido Cara O momento Foi muito legal Porque assim Você pegou zero? Peguei zero Na Fórmula G Lá do Tucano Sabe? Ali na Panamericana O Sidão trabalhou lá Ah é? Que legal Então aí Peguei a moto E comecei a andar Só no bairro Até sair minha habilitação Porque eu acabei comprando Meu pai falou 18 anos 18 anos e uma semana Ela estava na garagem E eu que fiz o carnê ainda Aí comecei a andar por ali Quando saiu minha habilitação Aí você começa Dá uns tirinhos mais assim São Paulo Depois começa a vir Aquela vontade De ir pra Santos Aí depois de Santos A gente começou a ir Pra Ribeirão Preto De CG Porque eu vejo que a minha vibe É estrada Eu curto muito estrada Então logo de começo A estrada já era um negócio Que te encantou Desde o começo E fui na minha CG Troquei a CG Aí em 1981 Um vizinho meu Ele nem morava lá Um cara mudou pra lá E chegou com uma CB400 prata 8-1 A primeira Nossa E ele até insistiu Pra eu dar uma volta Eu não queria Porque eu sabia Que ia dar problema Entendeu? E eu andei naquela moto E aí não parei mais De sonhar E em 80 Isso no final do ano 80 Aí em 81 Eu fui lá E comprei minha primeira CB400 E aí a estrada Ficou mais fácil Aí comecei Pro Rio Cabo Frio Pra Búzios Pra Minas Sabe? Pro interior de São Paulo Mais longe e tal E aquela vontade De viajar Que porra Não acabava Não tinha nem 20 anos Já tinha uns 20 anos Eu tinha 21 anos Em 81 E já tava Pena estrada Não Já tava rodando pra caramba Então É isso que é legal Cara Porque daí a estrada É um negócio Que realmente Aquele momento Capacete Não 81 nem ia de capacete A gente ainda Não Na estrada a gente Usava por causa do vento Mas eu não sei Quando que veio a lei Que falava Na cidade você podia andar sem E na estrada Por aí Por essa época Mas aquela sensação De você estar na estrada Em cima da moto E curtindo aquela vista É um negócio Que é impagável É impagável Hoje Ronaldinho anda De Harley Davidson Tem Street Glide E tudo Mas antes de Harley A Harley hoje É uma opção Porque você quer ter Mas Você teve tudo Que é moto Tive Tive muito tipo De moto E cilindrada E cheguei a ter Quatro motos Na garagem Depois vi Que era uma besteira Por quê? Como Eu consigo andar Com uma só Então hoje Eu tenho Sempre uma motocicleta Até 300 Cilindradas Em casa Pra andar em São Paulo Que eu ando Todo dia E tem uma moto Grande Normalmente Pra viajar Que na verdade Essa aqui É tratada Pão de Ló Essa aqui É a Shakira Que é tratada Com todo Você pegou ela zero? Pegue ela zero Meu Como é que surgiu O Rock Rider? Bom É o seguinte Essa é uma história legal Porque faz parte Da minha história Quando chegou em 1995 Eu tava lá Nas bocas Lá de São Paulo Pra quem conhece E eu encontrei Um cara Sentando Os caras Tavam sentado No bar E o cara falando Pô Eu fui semana passada Pro Rio O outro falava assim Pô Eu tava ali em Minas Por isso que eu não te encontrei E aquele papo E eu tava com a Adriana Sentado do lado Assim Eu tinha uma XT-600 Na época que eu tinha comprado Foi minha primeira XT Aí Eu falei Ô meu Desculpa aí O que vocês estão falando Tanto viajar porra Não caiu Não Já na hora Beleza Aí ele falou Não A gente faz parte de um motoclube E tal Assim Vai lá na quinta-feira Pra você conhecer E tal Aí a primeira pergunta Que eu fiz foi Eu posso ir com a minha mulher? Porque ela é minha parceira Em tudo Né? Ela era minha namorada Nem noiva era Eu posso ir com a minha mulher? Aí ele falou Não Não é família Pode vir E realmente Era Nós fomos E A gente andava muito Andava muito No Falcões Motoclube O Falcões tava nascendo Em 15 dias Eu me tornei diretor lá Porque a gente viajava Já entrou no motoclube? Não Eu viajava todo fim de semana Eu e a Adriana E Tanto é que Era muito difícil Você ver mulher De motoclube Nos eventos E a gente ia muito pro interior Assim Era meio machistão Não Era Aí a gente foi até Meio que Assim Criticado no começo Mas depois hoje Todo mundo usa Que a mulher usar colete Por quê? Porque tinham três meninas Adriana e mais duas Namoradas de integrantes E elas estavam todas Agora imagina Adriana Não é porque é minha esposa Ela é uma mulher bonita A menina com 18 anos 19 anos Chegava nos eventos Aí você Ia comprar um lanche Você um olho no peixe Eu tô no gato Porque não é só a motociclista Que vai ver O pessoal da cidade também vai Sim Então a gente Pegou e fez uma votação lá E resolvemos colocar Nas meninas E filhas Fomos criticados Só tinha um grupo Chamado Garotas do Asfalto Que eram de meninas Que usavam colete As outras meninas não E elas começaram a usar E eu acho que deu certo Porque hoje Hoje todo mundo coleta Todo mundo usa Até o Rog Tem a versão feminina Que é a Ladies A Ladies of Harley Certo Porque vão falar Pô, esse daqui É esposa de alguém Filha de alguém E aí o que acontece Daí você resolveu Ah não Então E assim foi Durante 20 anos Eu viajei muito Pelo Falcões Pra o clube crescer E por gostar também Mas é claro Um casamento Uma sociedade Um grupo Com o passar do tempo As coisas vão mudando As pessoas vão mudando Talvez a gente Não evoluiu tanto Meu sócio Era o presidente fundador E eu era o vice-presidente Durante Dos 20 Pelo menos uns 17 anos Eu fui diretor E vice-presidente E a gente começou a ver Que tava mudando Mas mudando A mentalidade da coisa A gente fazia Muita festa filantrópica Chegamos a fazer festa De arrecadar 160 toneladas de alimento Em 2005 Ainda no Falcões Eu já tinha rodado Praticamente Em todos os estados Brasileiros Menos Manaus Que eu fui de avião Não consegui ainda E de motocicla Não tinha nem estrada Direito Não A gente rodava muito Carro Aí Isso foi de 95 Até 2005 Aí eu falei Agora começou Da vontade Da vontade de sair Luz Antigas Aí o cara me deu Umas dicas Aí eu peguei Mais um amigo Que tinha esse sonho Também Vamos No fim Juntou mais dois Juntou mais um Fomos em cinco E foi a minha primeira viagem internacional de motocicleta Aí foi legal pra cá Isso que era do que era 2005 2005 2005 Aí não parei mais né cara Aí foi Aí depois eu fui pra Aí depois de lá Qual o próximo Atacama Eu conheci o Atacama Aí fomos Caracoles Atacama Sim A primeira Ah então E quando eu fui a primeira vez pra Ushuaia Eu tinha acabado de pegar uma Veistron Que a Veistron lançou em 2003 Se eu não me engano Eu tinha acabado de pegar uma Veistron Mas a Ruta 40 Não é que nem hoje Que tem só 70 quilômetros de hippie Os 70 malditos Ela era Temida a Ruta 40 E eu tinha a XT E eu Brincava legal com a XT Aí eu falei pros caras Vou de XT Não mas vai ter o vento Porque tem um ventinho ali na Patagônia Que você anda a 45 graus Realmente A moto não passava de 70, 80 Mas No hippie Eu deitei e rolei Tava assim Porque a moto leve Moto forte E os caras com moto pesada Acabaram Estável Sofrendo um pouco E fomos e voltamos Aí as outras Eu já fui de moto Injetada Quando eu fui lá pra Pra São Pedro de Atacama Eu já fui com a Veistron Que era injetada Aí depois eu já peguei uma GS 1200 É brincadeira Aí Então vou fazer a pergunta A provocação Carburada ou injetada? Putz, cara Eu vou te dizer uma coisa As duas Por quê? Com a carburada Eu nunca tive problema De ficar na mão Por quê? Porque a carburada Você abria lá Batia, limpava A sarca mistura Não que eu tive problemas Com injetada Mas a injetada Eu sempre No começo Principalmente Hoje a gente tá mais confiante Mas você saia e falava Meu, se quebrar esse negócio aqui Já era Quando eu peguei a minha primeira Harley Em 2011 Na verdade eu peguei pra Dri Que ela pilotava Ela tinha Cometi GTR Ela tinha umas motinhas Andava pra caramba Ela parou de pilotar Por causa da coluna Ela fez uma cirurgia na coluna Ainda tá com medo Mas logo, logo Se Deus quiser Ela volta Já tá boa Mas o problema dela É pegar confiança Tá andando de scooter agora Já tá pegando Daqui a pouco tá na estrada E quando eu comprei A primeira Harley Que a gente dividiu Era dela Mas eu andava também Até por isso que eu 2011 2011 Era uma Dyna E eu cheguei Eu lembro que eu cheguei pro cara E falei Onde fica as ferramentas Ele pegou Me deu um cartãozinho Do assistência Do ROG Da assistência dela Ele falou Tá aqui as ferramentas Porque você não mexe mais Hoje em dia Que nem essa moto aqui Você pega uma GS 1200 Não mexe Não tem o que fazer Não tem o que fazer É chamar o guincho E mandar pra assistência E as nossas carburadas Você aqui Um pouco do meu tempo Em 78, 79 A gente ia pra praia Com as CGs RD RX 125 e tal A gente levava um fiozinho Com uma lâmpada de painel Dois pontinhos Pra regular platinado Na beira da estrada A gente fazia Isso aqui hoje esquece Se quebrar Eu já falei uma vez Eu vou repetir Esse negócio de Eu tinha uma DT Eu tava fazendo trilha Aqui pro meio do mato Aqui na Serra de Japi Sei lá que ano que era E ela apagou E não pegava nem a pau Aí o que o cabeçudo fez Tirei o cabo Da vela E fui dar uma pedalada Pra ver se tava faiscando Tomou um coice Puta que pariu Falei no chão Nossa Na hora que eu fiz Na hora que caiu Falei Cara como eu sou blusa Também aconteceu isso Com a minha CG Porque eu lavei a moto Liguei ela Pra ajudar Dar uma vibradinha E tô enxugando assim Fui enxugar o cachimbo também Com ela ligada Nossa senhora Coisa linda Inesquecível Não é um tranco Lá de ver Maria Aí o Ronaldinho Então comecei a rodar Aí Porra A gente tinha rodado muito já O América do Sul Aí eu falei Porra Eu já fui buscar meu diploma No Ushuaia Que Ushuaia é um desafio Chega lá Uma cidadezinha assim Não tem quase nada Mas é um desafio De ir no lugar Mais Extremo sul do planeta Ele tá onde chega De veículo motorizado Duas rodas Ou quatro Bom Beleza Aí falamos Agora tá na hora Da gente pegar o pós-graduação Onde que é Mother Road Que é a rota meia meia Aí nós montamos Um grupo em dez Cara Nem aconselho viajar Em grupo assim De dez Viagem de trinta dias É verdade É complicado Mas Como as pessoas Eram bastante conhecidas Não deu muito problema Enquanto você tá com o pessoal Que já tá Acostumado a rodar junto Muito mais fácil Muito mais fácil Mas beleza Aí fomos pra Nova York De Nova York pra Chicago Chicago é o quilômetro zero Até Santa Mônica Em Los Angeles Fizemos ela inteirinha Até um pedaço Que estavam arrumando lá Aí o cara falou É melhor vocês não passarem Porque é perigoso Porque lá eles são todos É Falou não, não Eu vou fazer a rota meia mesmo Metemos na areia Tem uma foto De cara que tombou com a moto Sentada em cima Foi de ultra Sozinha É tudo eletra Na época Eletra glide E depois já fiz mais duas ou três vezes A metade lá Que é o Las Vegas Já fiz de carro É que mais todo mundo faz Aquele trechinho mais curto Aí rodamos um pouco lá nos Estados Unidos Que é fantástico Agora o que significa pra você O motociclismo Cara, eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Quanto isso eu vou tirar aqui Desde que eu tô com calor E como eu conheci uns caras aí Há algum tempo aí Pra falar Não tem bandeira Tem que dar o Rock Rider lá E Los Condes aqui Los Condes não é motoclube Nem nada Quem gosta de Los Condes Quer curtir Pode curtir E siga Los Condes Siga Los Condes Agora eu vou falar O Ronaldinho Tem 40 anos de motociclismo Esse cara é de uma humildade Que não tem igual Meu Se chegar nele Eu lembro a primeira vez Cara Puta véia de motociclismo Resolveu vir pra cá Pra conhecer a gente Foi ele O Sarney O Kiko Não lembra Não nós queremos ir aí Porque a gente quer conhecer você Cara Eu que devia pedir Pra conhecer eles Porque os caras são Meu Cara é uma humildade só Assim Se alguém Tá com alguma Dúvida Em questão de viagem Quer viajar pra algum lugar Quer conhecer Meu Fala com o Ronaldinho Cara Dá um toque nele Porque ele vai te ajudar Num monte A não cometer os erros Talvez que eu cometi Exatamente Então e não tem essa Tem problema não E ele não vai chegar Numa pra você Tipo Ai eu sou fodão Não cara Ele vai falar com você Do jeito que ele tá falando aqui Às vezes eu costumo dizer Pros meninos Assim Nego Começa a falar E tal Falar Você já andou Foi Eu falo assim O que que acontece Primeiro Eu tenho mais idade Que você Eu comecei forte mesmo Viajar pra fora Tal Com meus Vamos dizer Meus 40 anos Que eu comecei a pegar forte Porque Como eu disse Eu já tinha uma Uma grana Já tinha Estabilizado E tal Casei com uma mulher Que gosta de motocicleta Então aí Ficou fácil Amém E Aí eu falo Primeiro que eu tenho Mais idade que você Segundo que As coisas foram Muito positivas E propícias pra mim Por que Eu gostava de andar de moto Minha mulher gosta de andar de moto Quando ela não podia Aí também não me segurava Vou ter que perguntar Você perguntou pra ela Logo de cara Antes de começar a namorar Se ela gostava de moto Ela tinha uma mobilete Ela já tinha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu falei Eu falei pra ela assim Ela falou Ah eu tenho uma mobilete Aí eu falei Beleza Eu também tenho uma Eu tinha uma RD 352 Suarões Aí eu falei assim Eu também tenho uma Ela falou Só que assim A minha tá meio assim Vem cá Vem cá Aí falou assim A minha tá meio fraquinha Na subida Eu tenho que dar uma ajudada Eu falei A minha também Vamos sair sábado Vamos Aí eu peguei minha RD E fui pra lá Quando ela chegou Eu lembro até Ela olhou e falou Que bela mobilete Essa aqui é a de A primeira dama Esposa do Ronaldinho Parceira de garupa Parceira de estado Parceira de quarto Principalmente Você divide de quarto Quando viaja Divide de quarto Quando viaja É verdade Divide mochila Mochila Divide um monte de coisa E ela consegue levar Sapato pra todas as ocasiões Secador E a mala dela Via de regra menor que a minha Eu não sei o que essa mulher Você tá brincando Eu acho que ela manda pelo correio Entendeu Chega lá no hotel Ela pega Depois ela dispõe Porque tem que levar A mulher leva Aí o creme Não sei o que O shampoo Não sei o que Aí se chover Aí se fizer sol Exato Tem que ter um kit completo Passado na estação do ano Senão não tem graça Aí o Dri E o Ronaldinho é desse jeito em casa também? Ele é Ele é É sempre assim A gente acaba até brincando Eu tava escutando aqui vocês Falarem De quando ele começou E quando a gente começou a namorar Que ele falou sobre isso Eu falei que Eu tava lembrando da mobilete Eu falei assim Putz, eu tinha uma mobilete E na subida eu tinha que pedalar Porque na via de regra A gasolina acabava É que consome mais Consome mais Bem na subida Então Ó Isso que é legal A gente Tenta falar um pouco De motociclismo É isso Principal Às vezes Todo mundo acha Que o cara anda de Harley É velho Tem tatuagem Não sei o que É malvadão Não Não é Não tá nem aí pra família Cara A gente primeiro de tudo É família em primeiro lugar Que a gente sempre tá Família em primeiro lugar Uma curiosidade Meu filho A última vez que eu fui pra Em 2012 Acho que foi Não Em 2012 eu fiz Rota 66 2013 Ele sempre via aquelas Minhas fotos de viagem E ele com 8 anos Ele ia pra Santa Catarina Blumenau Ela ia com a moto dela E ele ia comigo Ele não tinha nem os dentinhos É Porque a lei diz que ele tem que alcançar Na pedaleira E tem mais de 7 anos Ele tinha 8 Então ele ia com a gente E ele chegou um dado momento Com 8 anos Ele falou Pô pai Você precisa me levar Nessas viagens que você faz Não Essas daqui pertinho 700 quilômetros Pertinho 700 quilômetros E ele não tem mais graça Aí eu consegui mudar Pra Machu Picchu Porque tem mais história Coisa que você vai ver na escola E tal E nós fizemos 5 países Ele com 12 anos Ele descia da moto Não acreditava O que você tá fazendo aqui moleque Tanto é Que nós pegamos 2 dias Com o Dakar E o cara tava fazendo a matéria Quando viu ele Ele falou Menino O que você tá fazendo aí Ah eu fui pra Machu Picchu Que meu pai me deu de presente De moto É Aí ele Chama teu pai Aí fez a matéria Tem até foto Tem filme A gente vai colocar isso aí O Ronaldinho vai colocar isso aí pra gente Foi muito legal Agora tá nós 3 aqui Fizemos 2 dias Assim acompanhando Porque os caras vão pela terra E os caminhões de apoio E vão pelo asfalto E nós fomos pelo asfalto Foi muito legal Então é uma família Que anda de moto E a família é Isso que é legal Tem a família Normal Biológica Casado Filho e tudo E a gente vai aumentando Cada vez mais A família é a nossa De pessoas que gostam De andar de moto Que vão encontrando De repente Vai aumentando E aí o que é normal Acontecer gente Às vezes você junta Tem um monte de gente E aí tem pessoas Que você vai tendo mais afinidade É normal Isso é natural E não tem ruim Nem bom Nem nada É pessoas que você vai se afinando melhor Então você vai juntando mais uma Mais outra E aí vai Isso é em todo o ambiente Em todo o ambiente Trabalho Até na família É uma família De oito irmãos Sempre tem dois Três Que se dão mais Não que não ame os outros Mas é diferente Agora Esse é o Ronaldinho Nosso senador Era deputado Mas o Kiko falou O Kiko falou Não é senador Não pode ser deputado É deputado É que assim Eu tenho Um problema Eu não acho Que é um problema isso Eu rodei tanto de moto Que meu Todo lugar que eu chego Acabo conhecendo alguém Ou então começo a interagir Conversar com alguém Como você Que na verdade Esteve nos mesmos lugares Que eu A gente Só não era amigo Mas eu conheço Muita gente Porque eu falo pouco Quase nada Muito introvertido Segundo a Adri Fala até dormindo Não é Adri Segundo a Adri Também É reconhecido Pela voz Nos postos de gasolina Por aí Brasil afora Já teve Já parei num posto Aí eu tava conversando Com ela E um senhor Atrás de mim Falou Você se Desculpa Você se chama Ronaldo Eu falei Sim Você trabalha ali No Parque Novo Mundo Aí eu falei Sim Aí ele falou Ah eu sou Da Jean Junior Eu sou teu cliente Aí eu falei assim É mas a gente nunca Se viu né Porque teu motorista Que vai lá Ele falou Te conheci pela voz Caraca Você lembra da minha voz Continua mesmo Tacuara rachada Tacuara rachada Tacuara rachada Foi incrível Gente Esse aqui é o Ronaldinho Parça É o seguinte Provavelmente Eu já vou deixar Até avisado aqui A gente não Vai ter Tudo que a gente Conversou aqui Nesse vídeo Mas o Ronaldinho Vai estrear O primeiro Podcast Los Condes Então a gente vai Fazer o podcast Que a conversa Nossa na íntegra Vai estar lá Dentro do nosso podcast E aí a gente Vocês vão poder Ouvir Porque Cara Antes da gente Começar a gravar Vou deixar isso Adrita aqui Para não deixar Antes da gente Começar a gravar A gente começou A contar a história A gente ficou conversando Uma hora Antes de começar A gravação do vídeo Das coisas iguais Das coisas iguais De tempo que passamos E tudo E um monte de coisa bacana Infelizmente O cabeçudo aqui Não estava com a câmera Na mão Porque já rendia Um monte de coisa Para a gente falar Mas Ronaldinho Vai estar no podcast Eu vou deixar na descrição O link Para o podcast Que vai ser O estreante Do podcast Do Los Condes O Ronaldinho Muito bem E putz Cara Cara é Brother Obrigado Cara O que faz A alegria Do motociclista E a esposa Curtir também Nossa A nossa satisfação Incomensurável A alegria De ter Aquela pessoa Que você ama Que você convive Diariamente Às vezes Até na empresa Junto Que trabalha E chega no fim De semana Ela monta E chega lá E não fica Já vai Conversa com as outras Mulheres E está todo mundo Em casa E está todo mundo Feliz Beleza gente É isso aí Eu vou deixar a frase Para o Ronaldinho Terminar Siga Los Condes Valeu galera Tchau